Kia é na Ponto Car, Ponto Car é Kia Eu quero falar pra você que é empresário, microempresário, quer renovar ou mesmo quer fazer a sua gama de utilitários A Kia também trabalha com essa linha Isso, que é o Kia Bongo Uma excelente opção pela diversidade que ele tem Esse aqui, por um exemplo, ele tá com uma carroceria em aço Mas você pode colocar de madeira, escolher o tamanho que você quer Colocar um baú, né? Dependendo do tipo de carga que você for transportar E ele suporta até quanto? Uma tonelada e meia e não há necessidade de carteira especial Você pode dirigir com a carteira B Nossa, isso é facilidade Então, um autônomo, um empresário, é a diversidade que o Kia Bongo oferece pro cliente A partir de quanto, Nelsa? A partir de R$ 53.900, já a linha 2012 Nossa, já a linha 2012 por esse valor? Exatamente Você que é microempresário e quer renovar sua linha de utilitários Você tem que vir aqui e conhecer A Kia.ca fica aqui na Marixal Floriano Peixoto Bem na esquina Cabrasilho Tiberê E o telefone? 3023 4002 Venha correndo